Música Olívia, qual a importância de comemorarmos o Dia da Consciência Negra? Toda a importância. Isso é uma construção histórica do movimento negro organizado no Brasil. Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, é uma data que nós resgatamos do subsolo da história. A historiografia oficial sempre nos negou e a gente conseguiu construir isso e transformar em data oficial. Nós temos que fazer do 20 de novembro feriado nacional, que todo o povo brasileiro precisa reverenciar zumbi e a história do quilombo dos Palmares, que foi uma história de liberdade dentro de um estado de escravidão, de colonialismo. Os negros conseguiram se levantar e organizar, durante um século, uma experiência verdadeiramente libertária. Então, isso não pode ser apagado. Nós temos que resgatar e reverenciar de uma maneira coletiva e nacional. Então, é fundamental, inclusive, para a afirmação da nossa identidade, para a afirmação da nossa autoestima. Porque nós temos história e a nossa história não se resume ao navio negreiro e à senzala. Nossa história é muito mais que isso. Como fica essa questão, né? Salvador é a cidade mais negra fora da África e não é feriado. Eu tenho um projeto de lei tramitando na Câmara para tornar o 20 de novembro feriado. Estamos discutindo com os vereadores, buscando criar o consenso para que se consiga aprovar. Já conversamos, inclusive, com o prefeito. Fizemos um apelo ao prefeito Henrique. Ele se comprometeu de assumir e de decretar o feriado. Decretou hoje o ponto facultativo e, a partir do próximo ano, o 20 de novembro seja feriado. E, por isso, eu espero que ele cumpra com essa promessa. É mais um momento de lembrarmos a luta por políticas afirmativas, por inclusão social da população negra. Com certeza. É uma agenda de direitos. Nós precisamos de cotas na universidade. Precisamos de qualificar a educação pública, a educação básica. Precisamos garantir uma escola qualificada para todos. Não dá para ter uma escola privada que atende uma maioria branca. E uma escola pública dilapidada para atender os pobres que são de maioria negra. É preciso elevar a qualidade do ensino público e garantir a combinação de políticas universais com políticas afirmativas específicas que acelerem essa superação da diferença entre negros e brancos. E, sim, Olívia, a importância do movimento negro nesse contexto? Toda importância. Quer dizer, tudo o que acontece em relação ao negro no Brasil é resultado da militância negra. Então, você que estiver ouvindo essa entrevista ou assistindo a essa entrevista, participe das entidades de luta contra o racismo para construirmos um Brasil melhor. Valeu!